Francisco, a região de Lisboa é perto do mar, é uma produção importante com vinhos de qualidade, é isso? É isso mesmo, ou seja, estamos aqui numa região em que a principal atividade agrícola tem exatamente ligada à viticultura, somos uma região que tem 10 mil hectares de vinhas certificadas, portanto 2 mil viticultores, e a proximidade do mar é aquilo que marca o terroir, se quiser, aqui desta região. É esta proximidade do Atlântico que traz uma frescura aos vinhos, que traz uma acidez, que dá exatamente essa graça e esse frutado que marca muito, portanto são vinhos fáceis de gostar, mas são vinhos muito gastronómicos, portanto são, e há aqui uma diversidade também de terroirres, consoante estamos mais próximos do mar, ou um bocadinho mais próximos das serras, que depois dentro de cada quinta tem um bocadinho a sua característica própria. Portanto aqui pode encontrar sempre vinhos muito diferentes, mas com qualidade consistente e algo que é comum, é sempre a frescura e a parte da mineralidade. E perto de Lisboa, que é um centro turístico importante, as pessoas precisam descobrir isso para fazer um dia de turismo, visitar uma adega? Sem dúvida, portanto nós aqui estamos muito próximos de Lisboa, portanto a região começa logo a seguir à cidade, e aqui neste momento, por exemplo, estamos à meia hora de Lisboa, portanto é fácil quem está a visitar Lisboa, se quiser uma manhã, uma tarde ou um dia inteiro, aqui não faltam programas para se fazer, seja na parte da vinha ou na parte mesmo das adegas, ou visitar tudo, e também a parte da gastronomia, a parte, se quiserem, da visita aos castelos, aos fortes, ou então mesmo aqui ao mar, não é? Aqui a parte das praias, portanto há aqui programas, se quiserem, é tudo próximo de Lisboa, portanto é muito fácil para quem está em Lisboa e visita a Lisboa, sair daqui e vir ter connosco e experienciar estes vinhos fantásticos. É tão fácil que a gente vê nos hotéis em Lisboa, ou em agências pequenas de turismo em Lisboa, o nome de algumas cidades que são aqui, dentro da região, mas não têm visitas a vinhedos, não é? A gente pode citar algumas cidades aí, que são mais longe, são mais distantes do que muitos vinhedos e as pessoas vão passar o dia, como Caldas da Rainha, Fátima... Muito bem, ou seja, aqui pode optar, ou por, no fundo, adegas e vinhas mais próximas, não é? Meia hora, uma hora de Lisboa, ou se quiser vir e ficar, também tem exatamente as Caldas da Rainha, Óbitos, que é uma região também, Torres Vedras, Alenquer, também, portanto, há aqui muitas alternativas para quem quer, no fundo, sair da cidade e vir, no fundo, para o meio mais rural, ver esta paisagem fantástica e ter o tipo de experiências, não é? Se calhar até mais, muito mais relaxantes, se quiser, e culturalmente até interessantes também, e podem, no fundo, ficar cá. Ficar cá porque hotéis têm, restauração têm, tem proximidade das praias, portanto, alternativas em termos de programas e diversidade também de opções que podem fazer, sem dúvida. E mais perto ainda, muitos turistas vão para Carcavelos... Pronto, mesmo juntas, exatamente, a cidade de Lisboa, no fundo, é abraçada logo por três sub-regiões, se quiser, Carcavelos, que é uma região muito pequena e secular, desde o tempo do Marquês de Pombal, que foi, no fundo, o nosso primeiro-ministro que reconstruiu a cidade de Lisboa, a seguir ao Grande Terramoto, e que tinha uma quinta, exatamente, nos arredores de Lisboa, e que até hoje perdura, portanto, aquele vinho ainda é um bocadinho a imagem que ele tinha. Depois, Bucelas, que é mesmo à saída de Lisboa, portanto, são 15 minutos, que tem uns vinhos fantásticos, que é o berço da casta Arinto, que é das melhores castas internacionais conhecidas, portanto, é uma casta autóctone portuguesa, em que o solar dela é exatamente ali de Bucelas, e que dá vinhos fantásticos, espumantes absolutamente imperdíveis. E depois temos Colares, junto à Serra de Sintra, conhecida, não é? Que são as vinhas mais ocidentais da Europa. Com solos de areia, portanto, muito originais, porque são sistemas também de maneio da vinha, que não se vê em parte nenhuma, são sistemas ainda pré-filoxéricos, ou seja, aqui, ao contrário de todo o resto da Europa, os solos de areia, no fundo o inseto que matou as vinhas todas na Europa, ali não se dá, por causa da secura do sol, que são solos de areia, e por isso ainda hoje a própria videira europeia é plantada diretamente pelo solo. Todo o resto da Europa, e quase todo o mundo, precisa, no fundo, do que se chama o porto de enxerto, onde a videira europeia depois é enxertada. Ali não. Portanto, até essa originalidade depois marca aos vinhos. E depois, claro, é mesmo ao lado da praia, não é? Sim. E isso, obviamente, reflete-se depois na mineralidade e com a salinidade dos vinhos, que são muito diferentes, e ao lado de Lisboa. E ao Pé de Sintra, que também é um sítio fantástico. Portanto, aqui há opções. É, quem quer estar ali em Lisboa e sair só um pouco, tem ali logo Bucelas, Carcabelos... Quem quer passar uma noite em outra cidade... Uma noite vai até à Batalha, vai até a Lenquer, aqui a Torres Vedras, e quem quiser só ir e vir. Também, numa hora, consegue quase fazer... ir até ao destino e pronto. E aí depois pode optar, não é? Pode optar, dar mais tempo com o produtor, ou fazer uma visita cultural, ou ir aqui à praia. Nós, em Outubro, vamos ter aqui o Campeonato do Mundo de Surf, e vamos cá ter o Gabriel Medino, o Toledo, no fundo, todos os grandes atletas mundiais a discutir o título mundial. Portanto, também, para quem gosta disso, tem aqui uma oportunidade, na própria região de Marcada dos Vinhos de Lisboa, a conciliar também tudo isso, de maneira que deixo, no fundo, também o convite para virem estar connosco e descansar e aprender e ouvir as nossas histórias e degustar, claro, o vinho, mas também o nosso peixe, o nosso marisco, tudo isso aí, e os nossos doces. Para quem é goloso, também vale a pena vir cá por isso. Obrigado. Obrigado.